Em entrevista ao programa Voz do Brasil, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, falou sobre o Auxílio Brasil e como o banco está se preparando para começar a pagar o novo benefício. Estamos conversando com o ministro Roma, a Caixa tem toda a capacidade, fará este pagamento, mas nesse momento nós estamos exatamente conversando para operacionalizar este pagamento. Mas será feito pela Caixa, aproveitando tudo o que nós já realizamos e neste momento estamos pagando 56 milhões de pessoas todos os meses.